O que é mulher? Eu não sei não! Vou ficar louca! Tenha calma que a gente explica. A nossa Avenida CM está sendo toda requalificada. Quem aqui não já utilizou desse espaço para praticar alguma atividade física? Todo mundo, né? E sabe qual é a boa, a requalificação foi pensando nisso. A nova Avenida CM vai contar com grande pista de caminhada e outra para ciclismo. Além de aparelhos para exercícios físicos ao ar livre e uma iluminação todinha no LED. Vai ficar uma coisa de bonita, viu? Melhoria na mobilidade urbana incentiva a prática de atividade física em locais adequados. Uma cidade cada vez mais linda. A Prefis pensou em tudo. Vai ficar massa, viu? Prefeitura de Botirama, nosso povo, nosso maior patrimônio. Outro Legenda Adriana Zanotto